O apostador de Terezina ganhou 1.867.921,45 no sorteio da Loto Fácil na noite de ontem pelo concurso 1.163. O terezinense conseguiu acertar as 15 dezenas em um sorteio realizado na cidade de Osasco, em São Paulo. Mais de mil pessoas acertaram as 11 dezenas e levaram um prêmio de R$ 3,00. Os 242.672 ganhadores conseguiram acertar 12 dezenas e levaram R$ 6,00. Mais de 20 mil pessoas acertaram 13 dezenas e levaram R$ 15,00. 576 jogadores conseguiram acertar 14 números e ganharam mais de R$ 1,00. E o terezinense acertou sozinho as 15, recebendo quase R$ 2 milhões. As informações são da Caixa Econômica Federal, responsável pelos jogos, que divulgou apenas a cidade onde o jogo foi feito.